Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Cerca de 80 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposição, que sediou a Expo Agro 2016, em Rio Pardo. O volume de negócios chegou a 39 milhões de reais. O evento contou com mais de 400 expositores, entre empresas, instituições de pesquisas, entidades ligadas à agricultura e pecuária, geração de energia, produtos veterinários, novas culturas, sementes, máquinas e implementos. Consolidada como a maior feira agrícola do Brasil voltada à agricultura familiar, a Expo Agroafubra 2016, mais uma vez cumpriu seu objetivo de levar aos produtores rurais, o acesso à tecnologia e informação para melhorar a qualidade de vida e gerar renda para as pequenas propriedades. Entre os visitantes da Expo Agro 2016, estava um grupo de produtores da agricultura familiar de TAPES, que foi em uma excursão promovida pela Emater Ascar. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257.